Olá, seja bem-vindo ao canal Babado Real. Aqui você fica sabendo das últimas novidades da família real britânica. Inscreva-se, compartilhe e deixe seu like. E agora vamos ao babado do dia. Príncipe Harry continua causando com a sua autobiografia, livro que ganhou o nome de O que Sobra. Neste livro Harry relatou um momento dramático e com muita tensão vivido por ele. Trata-se do instante em que ele estava realizando um voo de treinamento no exército e exagerou um pouquinho descrevendo a experiência como suicida. No entanto, o instrutor do Duque de Sussex, que estava sentado ao seu lado na aeronave, disse em entrevista ao Sunday Mirror que a história não aconteceu da maneira que foi contada na obra. No livro, o Duque escreveu que o instrutor parou repentinamente seu avião a hélice Slingsby T-67 Firefly sem aviso prévio, mas o seu instrutor, o ex-sargento Michael Bulley, informou que todos os detalhes dos voos de treinamento são discutidos com antecedência. Estou chocado com isso. Em estado de choque mesmo. Embora o livro me elogie, a lembrança das incursões e lições são imprecisas receio. É importante destacar que nada no Coquite é uma surpresa. Cada surtida é cuidadosamente informada de antemão. Todos os aspectos. A surtida é realizada exatamente de acordo com esse resumo. A única vez que há surpresas é mais tarde no programa de estudos, não conforme declarado no livro, quando as emergências são introduzidas. Falhas de motor são praticadas antes do primeiro solo. O instrutor ainda diz que questiona certas partes da obra, que teve John Joseph Moehringer como escritor fantasma. Penso que a referência às surtidas aéreas foi dramatizada. Acho que é resultado da escrita fantasma. Nunca o chamei de Tenente Gales, ele era um oficial e o chamei de senhor. Michael ainda tem grande admiração por Harry e concluiu com um elogio. Ele era um aluno excepcional, muito talentoso. Ele é um amigo e um homem que respeito imensamente. É. Pessoal, parece que Harry aumenta, mas não inventa. O livro que sobra é gostoso de ler. Traz histórias divertidas e essa desmentida pelo ex-sargento é mais uma delas em que o príncipe busca deixar de ser um príncipe para se tornar um herói incompreendido. E você o que achou desta pequena mentirinha contada pelo príncipe neste episódio? Deixe sua opinião nos comentários e obrigada por assistir o vídeo até aqui. Tchau. Tchau. Tchau.